E pina vai Eu sei que você vai gostar Entrar no clima e se choque Entrar no clima e se choque Entrar no clima e se choque Mulherada, se prepara Que o clima vai esquentar Pantera que joga na cara Vai te botar pra dançar Faz carinha de danada Se ele quer mandar sentada Já estou pronta pra um combate Vem na vibe da levada Se ele gosta de ousadia Então vamos castigar Quer rachada de bumbum Então segura, vou mandar Então segura, vou mandar Então segura, vou mandar Aumenta o som, dá um toque no DJ Vem mulher Vem Eu sei que você vai gostar Entrar no clima e se choque Entrar no clima e se choque Entrar no clima e se choque Mulherada, se prepara Que o clima vai esquentar Pantera que joga na cara Vai te botar pra dançar 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 Faz carinha de danada Se ele quer mandar sentada Já estou pronta pro combate Vem na vibe da levada Se ele gosta de ousadia Então vamos castigar Quer rachada de bumbum Então segura, vou mandar Então segura, vou mandar Então segura, vou mandar Aumenta o som, dá um toque no DJ Vem mulher Vem